e e vamos nessa quem é o primeiro sou eu modo cooperativo é o que quem é sou eu vou de Antônio e o próximo não sei que mexe mexe é o dano na hora de que não é o que agora sobreviva ele bate sozinho tá tu só tem que andar é aguentem 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 sobrevivam consegue gente é só meia hora mas já alguém eu vou embora quem foi foi o Belmond no chocote caralho quem foi que você tá com com a flecha ali é eu é um raio e aí e o xp é mesmo para todo mundo cada cada nível vai ocupando uma pessoa ae é dois itens tá acho que quanto mais gente quanto mais gente menos item que quando é sozinho é tudo cheio que eu falei aberto o caralho nossa porra mas e meu chocote só bate no horizontal é exatamente por isso que eu estava sofrendo você entendeu porra aí é foda viu eu acho que o personagem que eu mais eu mais durei no jogo foi com padres eu acho que não tem um padre ainda é que tem que desbloquear qual é o botão que abriu o mapa para gente ver onde é que tá aqui tem que achar os bichinhos para desbloquear eu não sei eu e o mar não e tem um blindão aqui embaixo eu preciso de algo em área aqui porque o chocote não vai ajudar muito não e como não dá para pegar tudo acho que a gente vai ter que se dividir mesmo então a gente tem que começar a andar aqui por onde a gente matou os bichos para pegar o o dinheiro o marinho aí outro bom outro bom quem é sou eu tenho as corzinhas a é um pão aleatório eu acho é um aleatório para pessoa aleatória aí foi o pão de novo meu bagulho ficou melhor pô o cara aí peguei não veio nem para mim e sacanagem e eu não peguei nem pra mim é um amuleto da amizade aí ó eu posso aumentar mas ficou não preciso algo em área pegar o machado vai ter o machado mas ele vai ter e olha ele só joga é o machado não sei como é que ele joga o machadinho aí aí mas sim também eu tô mais nível mais alto mas tá rápido mas ele e saca dá para trocar de item depois se quiser não aí eu tenho que compor isso aí que você tem então já foi né Eita tá vindo outro lado aqui debaixo tá vindo uma ordem debaixo de música gente e eu tenho um dia eu tenho um dia a gente rejoga eu tenho um novo né o novo Eu não lembrei desse, desse já começou a lembrar um mais novo que eu não intenso. Ah, o mais velho, o... O Tense. Vamos lá, aê. Aê. Aêê. Tá, eu não amo a minha vida, vou... Deixa eu escudir depois. Pega em um chute Ah, porra Vai Porra, eu tô comendo mais rápido, porra Ai, ai, ai Esqueleto tem um filho da Porra, eu tô comendo mais forte, mano Ai, ai, ele vem de chicote Junta, junta, qualquer coisa Junta, gente, é melhor ficar junto Qualquer coisa A gente mata esse bosta aqui em cima Eu Peguei esse aqui Batei mais rápido O circo está se fechando Cara, deixa eu ver se eu acerto Qual é o botão do mapa aqui É, eu acho que não vai ter, não Pega, senão a gente não vai liberar Nenhum personagem Então, acho que como é multiplayer, ele não libera não, viu É só o desafio mesmo de sobreviver É só jogar um pouquinho, só que tu libera rapidinho Então, mas eu acho que isso só acontece no single player, entendeu? Olha o pauzinho aqui, ó Peguei, peguei Eu confio na gente, bora, eu confio na gente, confio na gente De novo Boa, Emily, boa, Emily, boa, Emily, tamo junto, tamo junto, Emily Me arrumei o mapa, vai Mais um projeto Daniel Fantasma, hein? Vou dar minha camarada Oh, my God Eita, porra Que isso? Bora, 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 gente, bora, gente Bora, gente, bora, gente, bora, gente, bora, gente Vamo Quem é esse que tá com um pouquinho de vida aí? Eu Acho que é a Emily Eu Ah Pera, tá dando fogo, mano Bora, velho, bora Tô dando Logo eu pego Logo eu pego o fogo, meu Deus Vamo pegando dinheiro, vamo pegando dinheiro, vamo pegando dinheiro Ó o frango ali, não, deixa pra Dixx, pega Dixx, pega Dixx Ai, tô me dando, a primeira hora que eu tinha pegado O amuleto da amizade Na moral É, quando aparecer, bora andar pelo mapa É, disparo extra Pra ver se a gente acha mais disso Uhum Eu peguei o disparo extra Porque daqui eu sou, eu sou mesmo sem recurso pra atacar, eu tenho só isso aqui Ah, eu só tenho essa arma Eu achei que o, que o barulhinho dava, dava Ai Eita, aí, tá plantinha As plantinha, as plantinhas, plantinha Tem que abrir caminho Focando num cantinho Focando num cantinho, focando num cantinho Todo mundo só não, vai Todo mundo só não Cadê, cadê, cadê? Pra abrir aqui, vem aqui na gente pra abrir aqui Boa, boa, boa Ah, mais machado lá Ah, mais machado Onde é, onde é, onde é Aqui, aqui, onde a gente tá? Aqui, aqui, onde a gente tá? É, é aleatório É aleatório Meu Deus, não abre Caraca Caraca Ai, ai Tô tendo vida aqui E agora? É pra lá, gente Pra lá que a gente tá briso Nossa, tá muito burro Aí Boa, boa Ai, ai, eu tô morrendo Tô morrendo também Sai deita, viu? Recua, recua, recua Alguém consegue compartilhar Pra ver o que tá? Ai, eu tô morrendo Peraí É que não dá, vida É, então Tá caótico aqui, cara Ai, 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 ai Esse cara não morre, velho Protege, Dix Protege, Dix Vai, protege Protege, protege Tá bom, tá bom Rápido, Dix Rápido, Dix Volta, volta Volta Calma, o caixão tá lá Bora tentar abrir Bora tentar abrir o caixão Bora Dá a volta Dá a volta nos bichos Dá a volta nos bichos Não sei o que é falta Bora tentar dar a volta nos bichos O que? Cadê? Já vê os... 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 Vai, vai A gente tem que fazer Darem a volta ali, cara Ai, cuidaram Ai, cuidaram Ai, voltou Voltou Puta, mas também voltou Onde? Ah, tem um tempo Ah, então a gente tem que tirar eles dali Bora, bora Traz eles pra cá Traz eles pra cá, pra cá Pra gente vir aqui Nossa, eu tô sendo cercado Ai, eu vou morrer Ah, tá carregando ali, ó Entendi É Eu vou... Ai, eu vou morrer Eu morri Eu morri Eu morri Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu vivo Porra, mano A gente compartilhou Eu estou com o zero vida Compartilhou a tela pro cara Morreu O cara saiu, velho E o cara saiu da cal, porra Não voltou Ele foi com ele Ai, eu vou morrer Eu vou voltar morrendo Ai, eu morrer também Não, eu tô vivo Eu tô vivo Eu não consigo sair Eu não consigo sair, não Gente, me trancaram aqui Me trancaram aqui Quem é que tá lá em cima? Eu não consigo sair Eu não consigo sair Ai, meu Deus Ai, filho do mané Volta alguém Pelo amor de Deus Tá longe Ai, caralho Tá longe Tá longe Não consigo chegar lá, caralho Calma, calma, calma Gente, volta Pelo amor de Deus Meu Deus Eu vou reduzir isso aqui É, voltou, voltou É, vai, vai Vai, o Daniel voltou Vai, vai Alguém volta aí Vai, eu volto Agora lascou Separa não, amor Não, não Só tu Daniel Meu, Doriada Eu morreu Sete minutos Sete minutos Olha, eu te bloqueei uma outra coisa Te bloqueei uma upgrade Mais um? Só vamos Veio upgrade do que que é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é o fogo lá Onde é o mundo de fogo Ó Ah, dá pra comprar? Dá pra upar, dá pra upar, pô Bora ver aqui Isso é geral, tá? Isso é geral Isso é geral Isso é geral Onde é que é? Onde é que é bom? Onde é que é esse item? Isso daqui é bom? Como é que compra? Você não tem moeda Ah, você não tem Isso é 900 Já tem 150 Porra, mas vai aí também, né? Bora, bora jantar Bora jantar Bora economizar É tudo bom Pronto Selecione Ué, não foi? Selecione, selecione Agora, foi Aí Esse aqui É, Goku, o chicote é muito ruim Mas o chicote só bate no horizontal, velho Vamos, vamos Então Desbloquear os personagens Sobreviver Bora Bora Ele meio que atira pro lado que você tá andando É, ele ativa o que você tá olhando Ó, o dinheiro, o dinheiro O dinheiro, o dinheiro O meu não, o meu é aleatório mesmo É, o meu é aleatório Eu acho que ele vai na direção do bicho Não, não, não Não, não Ele vai aleatório Ele, ele, ele quica na, 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 na tela Eu, ele bate que você tá olhando, andando Olha aí, ó Varinha de fogo é um novo Isso é um novo Ixi, foi mal Peguei faquinha Que vai dar, chata mais faquinha Era franguinha O meu, pra eu acertar Eu teria que ficar Eu teria que colar no negócio Eu até botei, Rush É, que tu não pega esse fogo Algo bom Que que é isso? É dinheiro Esse negocinho Bora andando pelo mapa Ver se a gente encontra coisas no caminho Esse negocinho 10 dias ficou na minha tela Que o negócio O que é? O do controle segura Ah, esse daí, esse, é É o tutorial Eu, eu deixei por enquanto Um de uso Ah, é Não, mas tá jogando no meu, pô Oi? Tá jogando na minha tela Não era pra estar aparecendo Ué Ah, o vermelho, pega Oh, maga Bora, bora se movendo pelo mapa Pra encontrar as coisas Eita Opa Caraca Maluco É porque Alguém matou um morcego chefe lá E dropou muita coisa Esse É Árvore É Árvore 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 Não, não, o remultiplay Tá Debandada A debandada de bicho Ê Ê Ê Ê Ê Ê Eu A bíblia Eu vou ler a bíblia Ah não Venha e ouça a palavra Olha aí Olha a minha bíblia Preciso passar bíblia Ela é boa, ela é boa Ela é boa, ela é boa Ela é boa, ela é boa Quando o negócio começar a pegar vir muito Eu acho bom a gente ficar bem juntinho mesmo É, a gente tem que fazer um círculo de proteção gente De nós mesmos Ai 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 Ó o relógio O que que ele faz? Para o tempo Ah, olha, bate bate Aproveita, aproveita Bora, aproveita, aproveita Eu Eu Meu coração vazio Aumenta a vida Esparo em inimiga da história Para acabar dando E eu não tenho conta Estiver ativado Aumenta a vida Eu não sei se esse velho Ai voltaram Nossa, tá lá dando muito O emote Ai 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 a boca mão junta 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 porra roubou meu dinheiro aí mano eu sou ladrão trabalha mais não é só ladrão o que o momento eu já era dinheiro já é isso aí é isso vamos continuar se movimentando aqui o fantasma chegou o fantasma só tem local não tem então só local por enquanto o pai é um agüenta 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 em mim e fazia um pvp porra em pvp era para caraca pvp porra não pvp de vampiro de survival cadê o zica o vampiro de pvp survival e não ia acontecer nada né ninguém tá fazendo essa coisa é só meu irmão está morrendo cara porque é o cara pegou o dinheiro aqui de novo mano a droga e aí 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 o cara já tava correndo aqui aí tá plantinha bora tem que abrir tem que abrir tem que abrir aqui e isso tenta focar no mesmo aí e vou limpando ali atrás que a gente vai tentar segurar aqui a pessoa se mover mais rápido vou de chicote me dizer aqui o até depois de abril aqui tá quase abrindo aqui Ai 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 gente deu ruim ia ruim a gente não conseguiu به de ruim e agora vai subir hora você também eita morreu alguém ali pode subir aí bater luz longe de onde Daniel tá não leva para lá não não leva para lá não Bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá Morre, desgraça Ai, eu vou ser o próximo Aumentar de nível Muito nível? Aí O Chicote, ele O Lupado Com mais uma coisa, parece Não lembro o que que é Ele dá roubo de vida, porra Porra É porque eu tenho que ficar em cima Eu não consigo bater se eu tô em cima Eu queria ver Aqui, tem dois, 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 dois Aqui, dois aqui, dois aqui Ai, o frango Peguei Desespero é muito bom Ai, o frango Ai, o frango Tem dois aqui, dois aqui Vê lá, é eu e tu que precisamos aqui, bora ver o que que vem Dinheiro Dinheiro A gente vai pro cacete, né, nesse jogo Não, amém, assim que é Não dá pra ver nada, mano Principalmente se for perdendo a falsinha Olha, última gameplay A gente conseguiu sobreviver sete minutos e pouco Bora ver se a gente passa agora Mano, esse cara não morre, velho Esse cara não morre, velho Esse aqui tem muita vida Pô, a gente vai ficar cercado aqui, hein Bora sair, bora sair Sai, sai A gente vai ficar cercado ali Corram, 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 corram Ai, 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 ai . . Morreu, 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 morreu Caralho, o Leon, o Leon virou o Michael Jackson Quem é que tá vivendo? Só o Daniel, Daniel e o Jinks A gente não passou o nosso tempo De novo A gente não passou o tempo Um alho, um alho, desbloqueia o meu alho O alho é muito foda